E aí galera, beleza? Vindo no canal e bom galera, hoje eu tô aqui pra vocês pra mais um vídeozão de CSGO e bom mano, hoje acabei jogando aí fingindo ser hack, matei 37 boneco mano, fiz 5k mano, 4x1 ganhei mano, velho só balinha tensa mano, 37 kill e tinha um cara do outro time que tava jogando bem também, devia ser smurf ou algo assim mano, então bora lá pro vídeo que ficou muito top, se não é inscrito no canal ainda inscreva-se e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, bora lá. Cara, beleza? Vindo no canal e bom, hoje eu tô aqui pra vocês pra mais um competitivo e bom mano, tô aqui numa cotinha MD10 que o bagulho é zica e bom, hoje eu vou tentar trollar os ouro mano, eu vou fingir ser hack, tá ligado mano, só pra nós ver no que dá, eita porra, já tomou uma pedrada meio viado, vamos fingir ser hack só pra nós ver no que dá, tá ligado? Ó, o cara já deu a calca que é B, não olhei rato, nem vou olhar também, é B mesmo mano, entrou B lá já, vamos tentar fingir ser hack aqui mano, já vim, me ajuda porra. Calma mano, calma mano, calma mano, tem kit não, calma mano, Não, não, acho que não tá funcionando aí mano. Mano, é agora pá, é agora. Primeiro deles lá joga bem, mano. Você também Nossa, primeiro também joga bem Ligeirinho Aí me travou, né Você também joga bem Eu não Peguei o caverna Aqui é outro Nossa Caverna, caverna, fala Dois palácios Dois palácios Cantou a primeira É agora, hein, mano É agora que vai começar a cantar Tá ligado, mano O bagulho é fingir ser hack, mano Dá pra ganhar, hein Boa, boa Cara, eu vou ver o perfil desse primeiro aqui, mano O cara deve ser smurf também O bagulho vai ser desert e só um tap, tá ligado, mano Tentar dar o máximo de HS possível Pra nós ver o que dá, né, mano Eu tô jogando mal, mano Tem um B Tem um B Tem um B Boa É A, é A Só vai, mano Agora vai começar a cantar, hein, mano Não, agora vai começar a cantar Agora o bagulho vai começar a cantar, tá ligado E só vai, mano Só vai Só vai pra nós ver o que vai dar, tá ligado Mano, eu quero ver nego começar a chorar, mano Na hora que eu começar a dar um tap, mano Aí, tô cego Porra, porra Ele já ajudou Eita porra, os caras joga bem, hein, mano Onde, onde, onde O cara tá cagando, mano Boa Bombeagem Caramba, mano Eu levei um tapa só, mano Boa Levei só um tapa, mano A bala ainda não está entrando no seu devido lugar Dá uma pistola que você quiser Só vai, mano Só vamos tentar, tá ligado Colocaram o meio Tem B Nossa, aí, né Pode passar meio, né, mano Ixi Faltou no fogo É B? Passou um Passou Peguei Aí eu não vejo boneco Não queria falar, mas eu sou Smurf de... Cheirinho Cara Aí eu não vejo boneco, né, mano Porra Aí não dá Porque aí eu não vejo boneco Deploying fire Laying down smoke Deploying flashbang Throwing a grenade E aí E aí? E aí? Ó, esse cara tá... Não retrai na frente, não, Bolsonaro Porra Chega ao P.I.O. Chega ao P.I.O. Chega ao P.I.O. P.I.O. P.I.I.R.D. o cara, mano Nem fodeu P.I.R.D.O P.I.R.D. 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 Matou o cara, vagabouro Ah, p.I.R.D. P.I.R.D. Acontece P.I.R.D. Temos que fazer o E.P.I.T. Mano Esse Presidente não sabe controlar uma arma e quer liberar a porra Let's go, fellas Cadeu o Esprey, Bolsonaro Acabou P.I.R.D. P.I.R.D. o cara do D.I.G.O. Sete bala É só não matar Incendiary out Acabou a porra Peguei um caverna Throwing fire Vou ouvir rato P.I.R.D. Rato? Caralho Mano Tem rosquinha aqui P.I.R.D. 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 O que é isso? O que é isso? Apenas a janela no tempo, pega lá Tá, liga, mano Ah, mano Que merda, velho Pegou esse quadro Pega ele passando Olha o tempo Se der a cara ele vai te matar Não dá a cara ali Que ele mata, velho Ah, mano Eu desconfiei Que ele ia vir lá, mano Que merda, velho Mas deu massa, deu massa Fizemos 3K Cara, esse jogo tá mais empolgante, mano Mano, eu joguei um antes, tá ligado Que foi só tapa na cara, mano Era só um tap O que vai ser Rato Tem B também Vai subir e liga, hein Boa, garoto Deita, hein O cara me deixou com 5 de vida, mano Passou Tem o menos 80 Caralho, mano Olha a bala que esse cara tá dando Ele, ele joga bem Ele joga bem Hum, morreu Tem um banho, tem um pode-a-mercado Tudo errado, cara Boa Boa, garoto Boa, que agora a bala vai começar a entrar, mano Tá ligado, velho? Tá ligado, velho Agora eu me invoquei, mano Só vai, mano Não, duas Alps não Então joga essa Alps aí, ô, amigão Esse Desert One ali, joga bem, mano Joga bem Ô, mano É ser possível cheater, né Porque na verdade Nós não estamos jogando com Prime Mas não dá nada Mas não dá nada, seu Foda, tá ligado? Só vai, mano Pule Tem um raginho rato Calera Cuidado aí, Azul Puxela Passa o Passa do Relaxa, mano Relaxa, mano Que eu estou aqui, mano Tá ligado, velho Eu vou dar só tapa, mano Quero dar só tapa Só vai, mano Só vai que vai ser só tapinha concentrada Os caras jogam bem lá, mano E aqui também, velho Que porra, eu fiz errado, mano Fiz bang, velho Os caras estão com o bot já, mano Peguei rato Que isso, mano Ui Vem Pode vir que eu faço quatro caras Mano O bagulho vai ser só tapa concentrada, mano Pode vir que eu vou arrebentar, mano Deixa comigo, mano Eu vou arrebentar, né, mano Oi, oi, ma, oi Eu, eu, eu vou dar bala Oi, deve ser maior top comandar um país, né, mano Vai ser tapa meio Passou ele? Eita porra Deploiando flashbang Vem aí Surra Aqui, cara Bom, valeu Valeu, valeu Comendo, comendo Só porque me bangou Ainda não conseguiu matar Pelo amor de Dio, homem Que merda de bang, homem Manito, para que é isso? Dona um bangatinho que me deixa chego Os caras vai no bagulho de boludo O cara é muito zoeiro, mano Pô, minha mão tá suada, mano Tá muito quente aqui na minha cidade, velho Isso é louco, mano Que é? Matei bem mais louco, hein Aí é possível cheater Tá de uau Hum, tem meio Nada no meio, por enquanto Tem meio Vinte e dois Ai Meu Deus, hombre Palácio, muito miado Mira, mira, liga ali Mais alto que tu mata o palácio Boa, manito Último tava palhaço Vai, vai, vem caverna Vai, vem, vai, vem Costa meio, costa meio Confia Pode ficar mirando aí Pode ficar Pode ficar Aí o cara saiu do mirado ali Aí, tinha que ter mirado ali Liga, né, mano Vai, cara Ele pegou a bomba Porra, esses caras parecem que não tem fone, mano Isso que é o foda, velho Entregou o round, hombre Ganha Foi B, 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 velho Escutou o cara passar, mano Cara, foi B, mano Foi B, cara Tu não escutou o cara passar? É que cês falam muito, mano Deixa de jogar Porra, mas Eu tô ajudando o cara, velho Forge, tá forte Ih, cê dá-lhe Cai ele Ganhou Ganhou Meu Deus, mano Ai, homem Mas, meu Deus, hombre Caralho Eu já tô com 18 Vou tentar matar o máximo, mano Tá ligado? O máximo só pra nós Ah, mano Tô cego Só bang de leve Aqui, ó Não sei Tem Tem palácio Nossa Eu nem vi Não, onde? Palácio Passou já Não Não passou porra Boa Caverna O cara tá atrás dele Meu Deus Meu Deus Meu Deus, mano Esses caras jogando, velho Pô, mano É muito engraçado ver esses caras jogando, mano Pô, cara Achei que ele não ia matar o cara Eu tô 20 barras 10, manito Pela figa de tua madre Eu não jogo nada Ah, mas esses caras aqui é muito cagado, mano Pela tudo de merda Eu não cobrir ele, sua limba Isso aí Eu tô nada, mano Flash pine Aú Tem que dar pernilho Não Tem rato, viu? Tem Olha a liga aí, azul Olha a liga Não tem rato, não Pô, pô Bomb Matou na facola Matou na facola, mano Meu Deus, mano Porra Não, mano Não, não Não cumprindo Não, mano As ideias dos caras, mano Meu Deus, mano Vai passar, vai pra cá Passei Gravei palácio Não, mano Há todos nós 3 souls Eu estou atacando eu vou botar o 1 Então eu vou botar o 1 Tá muito easy, né, mano? Mano, os caras jogam até bem, mano, os dois primeiros lá, velho, sabe? Os caras tá com bot e tá com 0 barra 14 pesando no time, mano. Pelo, vamos estourar essa aí já então, tá ligado, mano? Pelo, vamos comer tudo que tem pra comer ali, velho. Aí! Ah, não, mano. Eita, porra. Pode. Certei, certei, certei. Nossa, esse cara joga bem, mano. Não troca, não. Caralho, tá plantando. Meu Deus, William. Perdeu. Que? Vai ganhar ainda. Pô, eu fui trocar com esse cara lá da CT, tomei só uma bala, mano. Esse cara joga ali, o senhor. Ele joga, 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 sim. Joga bem. Já vou puxar a K, mas não envolvei. A K não troca. A K não troca. De a K não troca. De a K não troca. Pedrada no meio, posso não. Ó, pedrada que nós vamos levar meio. Caralho, eu não vou mais na ideia desse cara. Porra. Ai, meu Deus. Tô morto. Perdeu, meu Deus. Perdeu, meu Deus. Ah, mentira. Que cagado, mano. Esse cara é cagado do deserto, mano. Quer outra? Quer outra? Quer outra? Caralho. Pô, cara. Joga muito, mano, do deserto, velho. Não podemos brincar, hein, mano. Vamos fazer uma smokada aí e entrar de pistoleta aí. Eu smoco a cabecinha. É a cara. Vou jogar o caceteiro. Mano, vem todo mundo junto, velho. Alverde, Alverde. Acho que é pro player. Pera, smoke. Ah, malotove, ganha, malotove. Olha a flash, nice. Nossa, mas aí que mergulhoso. Smoco. Smoco. Trashback. Vai, 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 vai. Quer outro? Aí roubou minha kill. Não. Eita, porra. Ele liga, ele liga. Ah, guiado. Mata ele, velho. Mas aí também está perdendo o que sabe. Aí entregaram de novo. Tem um com amor, velho. Pelo amor de Deus, mano. Puta que pariu, verde ridículo. Joga junto. É isso, mano. Esse verde é isso. Play nice. Deve ser o Games Club aí. GG, mano. Manda um GG pros caras. Porra, dá pra smocar aí e entrar todo mundo, tá ligado, mano? Agora eu tô sem smoke. Ah, não tem problema. Eu vou smocar a cabeça. Eu smoke o CT lá. E eu só vou atacar, só. Da cá não troca. Vai. Cuidado avançado. Os caras estão com dois botes e nós estamos perdendo, mano. Da cá não troca. Da cá não troca. É alp CT. Peguei já o alp, velho. CT, CT, CT. Não liga. Liga menos trinta e quatro. Neio menos oitenta e seis. Não dá cara não, é alp, velho. Não dá cara lá que é alp. Cadê essa quatro, porra? Pega lá. Meu Deus do céu. Vai tá esperando. Ele vai tá lá nesse quarto. Vai tá nada. Vai tá nada, 5K, mano. O cara matou todo mundo. 5K, né? Da cá não troca. Da cá eu não troco, mano. Cara. Da cá não troca. Só no teto, mano. Só tapa. Coitado daquele cara da alp, mano. Tomou um tapa ali, caixa de fogo. Não, mano. Isso não fora, hein? Que porra de flecha é essa, mano? Vai, vai. Vai. Da cá não troca. Da cá não troca. Da cá, mano. Da cá, mano. Vamos trollar esses outros. Fingi serraque, mano. Caralho, 75 pontos. Matei 40 bonecos. Mano, eu quero matar 40 bonecos. Da cá eu não troco. De onde você não troca? De cu não troca. Não me trava, gayzão. Vamos cacetei lá. Entra aí, entra aí. Entrei, entrei. Entrei como que eu citei. Ih, da cá não troca. Hum, tinha dois, tinha dois. Tem um miado. Só ganhar. Tá os dois lá. Mata o cara, cabeça. Que? CT. One tap. Tá cabecinha. Tá cabecinha. Dá só um tapa nele. Abre embaixo da cabecinha. Passando aí, passando o bomb. Passando o bomb embaixo. Aqui, meu Deus, mano. E essas noção aí, de global. Tira a cara. Ele vai dar a cara e vai morrer agora. Tira a cara. GG, malandro. Não, não matei ninguém, mano. Pô, não vou conseguir matar 40 bonecos, mano. Tira a cara. Tira a cara. O que é isso, mano? Pô, será que saiu uma killzinha na Zeus? Dá choque. Eu vou dar choque. Eu vou dar choque. Eu vou. Eu vou dar choque no seu sistema. Eu vou dar choque. Vai lá ver, Saris, Monk lá. Vai lá, azul. A minha deu dentro da janela. A minha deu... A minha deu... A minha janela, mano. Caralho, Verde. Esse é muito ruim, mano. É o melhor, hein, tá? Não, mas não, mano. Joga sério pra nós ganhar. Cabecinha. Django, não. Tá Django, tá Django. Eu duvido. Você duvida? Eu duvido. Aí, 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 aí. Aparece. Aparece. Vai por baixo. Quando ele recarregar, você vai. Vai, 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 vai. Meu Deus. O cara atrás do time. Inútil. Perdeu. Perdeu. É, eu dei. Esse é Verde é muito ruim, mano. Na moral, não, não. O Verde deixou eu morrer de bobeira, mano. Ele errou o spray inteiro no cara, velho. Muito ruim, mano. Que 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 é isso, na moral? Na moral, que que é eu, morre na zéu, não fica arroba, irmão. Olha, Bolsonaro. Nasci em cima do C, meu parceiro. Vota assim pra isso, pro 6, cara. Vota aí, logo aí. Mentira, mentira. Vota não, mano. Tu def é 2. Cara, vai ter up e meio, mano. Faz smoke passagem. Dominar meia é foda, hein, mano. Fazer molotov. Ai, meu Deus. Me caga mais. O cara é muito cagado, mano. L, L. Tem um L. O frentista tá aí. Mata, mata. Meu Deus, mano. Liga, liga, velho. Ah, joga sério o bagulho, mano. Pô, entregaram de novo, hein. Tomar no cu. Pô, não, mas entregaram, mano. Podia ter ganhado na bala dos caras ali, velho. O cara quis pegar nas zéu, velho. Vai bem, mano. Mas o cara já tá lá. Tem um vale. De onde? L. E já, né? Mercado. Pode ir. Liga. Valeu. Não, o cara saiu do L, né, cara? Ele não é estático. Então, bora, 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 bora. Dá aqui essa bomba aqui, verde. Vamos entrar bem e vamos plantar lá. Vai, bora. Esmocar meio. Ah, quem é esmocar meio aqui, mané? Entrar na bala. Olha o verde, olha o verde. Olha o verde é pra play. Fico verde. Vamos que cai. Vai, 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 vai. Liguei. Aqui é outro. Aqui é outro. Três, dois, três. Costa, costa útil. Me matou lá na bacana. Dá pé aqui, azul. Por favor. Mané pé o quê, mano? Vai, mano. O cara aqui, ó. Aqui, ó. Falei. Vem na minha, rapaz. É nóis, rapaziada. Só a balinha tensa, mano. E 37 kills, 86 pontos, mano. É o primeiro dele joga bem, mano. Quero ver a patente dele, velho. Oi. Bora, 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 bora. Quero ver a patente do cara, mano. Porque assim... Ah, ouro três, ouro dois. Valeu, galera. Tamo junto.